Olá, tudo bem com você? Está começando o Rich Notícias na web de hoje. Nós estamos em todas as redes sociais. Dá o seu joinha pra gente. O grupo Jonas Brothers visitou uma fã com câncer nos Estados Unidos que não pôde ir ao show por conta da doença. As imagens mostram a paciente recebendo em seu quarto os integrantes da banda. O grupo perguntou qual era a canção preferida da jovem para que eles pudessem fazer uma dedicação durante a apresentação. Anteriormente, a adolescente havia contado na rede social que deveria ir aos shows dos músicos, mas precisou fazer uma sessão de quimioterapia. Aqui no Brasil, uma mãe palmeirense que narra os jogos para o filho, que é cego, está concorrendo a um prêmio da FIFA. O Palmeiras será representado na cerimônia da federação pela torcedora Silva Grego. Ela ganhou destaque no ano passado por um gesto comovente de amor ao filho e ao clube. Ela leva o Nicolas, que é deficiente visual a todos os jogos do time e narra os lances para o garoto de nove anos. O evento acontece no dia 23, em Milão, na Itália. O Museu Nacional do Rio de Janeiro fez uma vaquinha online para reconstruir a biblioteca. A campanha levanta fundos para executar um projeto do prédio que vai abrigar o acervo de antropologia, adquirir móveis novos e equipamento de segurança. A campanha busca levantar R$ 129 mil. O acervo foi destruído pelas chamas que atingiram o prédio em setembro de 2018. Uma família de São Paulo procura uma tartaruga que foi furtada na zona leste da capital. O animal sumiu no bairro Cangaíba. Ele foi levado do quintal de casa e a família oferece recompensa em troca de informações. A dona contou que o macho desaparecido tem aproximadamente 15 anos e agora a fêmea, que também mora na casa, está sentindo falta do companheiro. O longa infantil Rei Leão se tornou o sétimo filme de maior bilheteria da história. Na trama, o leãozinho Simba precisa descobrir como crescer e retomar seu destino como herdeiro real na savana africana. O novo lançamento da Disney está batendo grandes recordes e fazendo história. O último feito foi ultrapassar o filme Vingadores de 2012, que estava em sétimo lugar como um dos filmes que mais arrecadaram nas bilheterias mundiais. Recentemente, a história de Simba também ultrapassou o filme A Bela e a Fera, se tornando o remake mais visto da Disney. E o programa de hoje fica por aqui. Eu espero que tenham gostado. Amanhã eu trago mais novidades. E se você gostou, esquece de dar um like nesse vídeo. Deixe sua opinião também sobre o que você gostaria de ver nas suas redes sociais. Nós estamos no GTV no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Hashtag partiu e a gente se vê amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho